A próxima canção que eu vou cantar é a primeira faixa do novo CD, Sera Suryan. Mas antes disso, como sabem lá na América, temos também corridas de cavalo, apostas de corridas. E então uma senhora vai pôr as calças do marido a lavar, começa a sacudir, traz coisas às alisbeiras e vê um númerozinho lá e o nome diz Joana, e o número tal. E ela fica muito desconfiada, era uma mulher muito ciumenta, o homenzinho estava a ver televisão e ela pega numa sertão de ferro, pau, na cabeça. É mulher, o que é que tu estás a fazer? Oh, seu maldito, então quem é esta Joana? Quem é esta Joana? Andas-me aqui a enganar, não é? E o número de telefone, não é mulher, não há nada disso, mas porquê que tu és tanto ciumenta? Diz lá, diz lá! Am mulher, eu fui à corrida dos cavalos. O nome de cavalo era Joana. Esses números é o número da aposta. E aí no fim, esses números foi o dinheiro que eu gastei na aposta. Não sejas ciumenta? Oh, meu amor, ai, peço desculpa. Porquê que eu fui devidar de ti? Pronto, mulher, fica descansada, é só tu. Dali uma semana ele estava sentado no sofáro novamente, ela pega na sertão. Pá, é mulher, outra vez, tem que avalta ao telefone, quer falar contigo. Eu perguntei à comissão de festas, às senhoras, qual era o tipo de anedotas que eu podia contar aqui, porque eu não sei se o senhor, pá, já se foi deitado, se não. E eu não queria levar com o coste do céu na cabeça, não é? E elas falaram, ah, senhor Vítor, quanto mais comida, melhor. Diz, ah, e é que eu não quero levar com tomates, portanto, eu vou-me temperar. Mas esta, pode-se contar. Nos trajes montes, como era aqui antigamente, não havia água de pressão, e a gente, como vós bem sabéis, era seis pessoas em casa, e a gente todos, com uma chaleira de água, tomava bens geral para aquela família toda. Por que será que antigamente a gente lavava-se bem geral uma vez por semana, e ninguém enjoava-se bom? Por que foi? Porque a gente cheirava todos igual. Então se via a diferença. Palmas para essa, não é? Agora é sticks e sprays e tal coisa, e eles enjoam que tomam lá mesmo. Enfim, estava um rapaz, para bem-te poupar em água, estava um pai, mas o miúdo, a lavar-se. O pequeno tinha uns seis, oito anos, e o pai estava na selha, coitado, a lavar-se, e o pequeno, mas o pequeno estava muito curioso, sabe, mas os oito anos, nove anos, muita curiosidade. Ah pai, por que é? Ah mãe, por que é? Perguntem tudo. Tinha uma filha, a gente percebe que tínhamos que vá um dicionário com a gente, porque a minha Tânia perguntava, e porquê é que a gente vai ali? O que é que a gente vai fazer? E porquê é que eu tento... Vendo a sítios de jornalista. E então o pequeno estava sempre a olhar para o pai, para aquela área, não é? Esta pequena estava muito atenciosa a olhar para o pai. Estava sempre a olhar assim para aquela área, a área do aeroporto, não é? E então, chegou-se um ponto que o pequeno não podia guardar mais, e diz ao pai, Ah pai, o que é que você tem aí, que é diferente de mim? Ali, só, sabes o que é? Isto é os sentimentos de pai. E ficou assim. O pai vai-se amanhar, põe uma gravata preta e diz, Oh Zezito, tu fica aqui que o pai vai dar os sentimentos à vizinha. Tinha morrido um vizinho ao lado. O pequeno começa a pensar naquilo, e depois começa-se a vestir também. Vai à casa da vizinha, da viúva, a viúva lá com aqueles prantos, aqueles gritos no canto da casa. O pequeno chega ao pé da vizinha, abre a braguilha e diz, Oh vizinha, está aqui os meus sentimentos. Não são grandes como os de meu pai, mas são dados de boa vontade. Portanto, agora, quando morrer alguém aqui nas cinco, e alguém for à casa mortuária, diga, aqui estão os meus sentimentos. Aguentei. Não foi assim muito pesada, foi. Foi leve. Coisinha assim por cima da roupa, estava. Ok, meus senhores, Ser Assuriano, primeira do CD 9. Ser Assuriano é sempre um bem-estar, cantar todo ano, em qualquer lugar, é fazer folias, sempre a conviver, ir em rumarias, até anoitecer, Sua humildade, tem sempre valor, e hospitalidade, está sempre ao dispor, ter um coração, que não gosta de pranto, é ter devoção. Oh Espírito Santo, Oh Espírito Santo, Assuriano, Ele é o de valor, Assuriano, Demonstraste o amor, Assuriano, Assalto valente, De ser Assuriano, Eu estou contente. Pode haver um assuriano que goste muito dos Açores, mas mais do que eu, também. Ir em procissões, para nós é normal, É ter devoções, ser espiritual, Enfeitar raminhos, fazer arraial, Dançar em bailhinhos, pelo carnaval, É gostar de lapas e todo escapiar, Chupar umas cracas do nosso alto mar, Ser Assuriano é uma felicidade, Ter gosto profano e sentir saudade. Assuriano, Ele é o de valor, Assuriano, Demonstraste o amor, Assuriano, Passalto valente, De ser Assuriano, Eu estou contente. Assuriano, Ele é o de valor, Assuriano, Demonstraste o amor, Assuriano, Passalto valente, De ser Assuriano, Eu estou contente. Vamos levar! Obrigado! Gostaram dessa? Gostaram dessa? Gostaram! Maraboy! Vocês sabem muito bem que lá nos Estados Unidos estamos a passar uma crise muito grande, até que eu fiquei de boca aberta quinta-feira lá na América na Rádio, ouvi o nosso primeiro-ministro José Sócrates a dizer que Portugal é o primeiro país da Europa, que está agora já a sair da crise olhando-nos assim. Fiquei muito contente. Mas eu acho que o que talvez estava-se a referir era a ele, e não ao país. Boa! É verdade. E então, um rapaz casa, está casado há pouco tempo, chega ao pé do patrão, tem muita gente desempregada, e chega ao pé do patrão e diz, Oh, senhor, senhor Maneja, se eu pudesse me arranjar um aumentozinho de férias, porque casei há pouco tempo, e a vida está preta, e o senhor sabe uma coisa, eu tenho três companhias que estão atrás de mim. Olha, o Maneja disse, Agora, que culpa tenho eu de tu teres casado? Isso não vai dar com o gente? Está bem, está bem, eu vou falar com os outros supervisors, e depois eu falo contigo mais tarde. Ele falou lá com os outros supervisores, e à tarde, antes do rapaz ir para casa, diz, Oh, Zezinho, chega aqui. Olha, a gente, de facto, concorda que és bom empregado, e a gente vai te dar o aumento. Mas numa condição. Oh, senhor, o que é? Tu tens que me dizer qual é as três companhias que estão atrás de ti. Ah, senhor, é muito fácil. É a companhia de guás, do elétrico e do telefone. Havia lá uma senhora, lá na nossa igreja de Santo António, que tinha um cachorrinho chamado Fluffy. E então a sua Fluffy morreu. Ela foi ter com o nosso padre, e já, ah, senhor padre, o meu Fluffy faleceu, senhor padre. Mas o que é? É um filho seu, não é, senhor? É mais que um filho meu. É o meu cachorro. E depois, o que é que a senhora quer? Ah, senhor padre, eu quero lhe fazer um enterro. Um enterro? Do cachorro? Na igreja? A senhora está tola? Não posso admitir isso. Agora, uma igreja, Santa Casa de Deus, fazer um enterro, um cão? Não, senhora, não pode ser. Ah, senhor padre. E eu já tinha feito aqui o cheque, já vinha preparado, mil dólares. Oh, minha senhora. A senhora nunca me disse que o cão era católico? Falam sem dinheiro, a coisa muda logo do isto.